Pecuária em Foco Tradição e modernidade. A marca 27 possui um rebanho com mais de 30 anos de seleção. E com os olhos no futuro, apresenta tecnologia na genética de hoje e das próximas gerações. Essa marca abre suas porteiras agora em um evento nacional para criadores de todo o Brasil nos dias 18 e 19 de março. Estamos em Iguatemi, Mato Grosso do Sul, acompanhando os preparativos para o primeiro leilão nacional da marca 27. Luiz Carlos, gerente da Fazenda, vai contar para a gente como que nasceu essa história aqui da marca 27 e aqui da Fazenda Três Irmãos. Talita, o 27 é o ano de nascimento do doutor Alisteu, que é o proprietário da Fazenda. O doutor Alisteu nasceu em 1927 e os filhos, os três filhos, que são os três irmãos que levam o nome da Fazenda, a Fazenda Três Irmãos, colocaram a marca 27 em homenagem ao ano de nascimento do doutor Alisteu. Como que foi a seleção, como foi composta aqui dentro da Fazenda para chegar no que é hoje? O Everson, que é o filho que comanda a Fazenda, ele tem uma paixão pelo gado Nelore, pelo gado Guzerá. É uma paixão, apesar de ser um industrial, um empresário, mas ele tem essa paixão pela pecuária e pelo zebu. E aí ele começou a adquirir animais lá nos anos 80, ele começou a comprar animais e foi fazendo o seu próprio rebanho aqui. A marca 27 começou em 1980 com as primeiras masterizes adquiridas e aí foi onde começou o que nós estamos hoje já querendo levar para o mercado. O meu dia a dia aqui é mexer com os animais e os animais geneticamente estão muito, melhorou muito. E nossos animais são uns animais que são muito doces e eu acho que vai acrescentar muito para quem for vir comprar a genética marca 27. O manejo aqui, nós priorizamos muito no manejo com o pessoal aqui, então ajuda bastante na mansidão dos animais. O leilão marca 27 está chegando, eu espero você acompanhando a gente. Primeiro leilão virtual, primeiro leilão nacional da marca 27. Nós da Dueto estamos muito felizes de termos sido contactados para fazer esse projeto, para ajudá-los nesse projeto. E nós viemos já desde o ano passado conversando e organizando esses animais para que esse leilão pudesse acontecer da melhor forma possível. Então nós teremos aí, apartamos garrotouros, né? A gente apartou novilhas, novilhas prenhas, novilhas bem avaliadas, matrizes paridas. Teremos também fêmeas, alguns lotes de matrizes mochas e teremos alguns lotes também da raça Guzerá, que o Nelore 27 trabalha tanto com o Nelore padrão, o Nelore mocho e também o Guzerá. Grandes investimentos foram feitos aqui desde o início. A marca 27 adentrou da UPMGZ lá no início desse programa. Depois entrou na NCP em 2013, então sempre preocupada com ter animais de informação, né? Trazendo informação. E entrou por último agora no GenePlus em 2023. Então essa qualidade genética, animais provados, animais com informações, com avaliações, participante é de três programas que a marca 27 vai colocar no mercado esse ano pela primeira vez a nível nacional, no seu primeiro leilão. E é muito feliz por estar participando aqui, juntamente com o parceiro de assessoria, o Vitão, a Mamédia Assessoria. Estamos aqui para convidá-los para o primeiro leilão virtual da marca 27. Então no dia 18 nós teremos uma oferta muito especial de grandes matrizes que fizeram aí todo esse bonito trabalho dentro do projeto da marca 27. Teremos matrizes PO, matrizes PC, matrizes PA, tanto padrão quanto mocha, paridas e prenhas. E também teremos no dia 19 a oferta dos grandes reprodutores, aonde teremos uma oferta especial de Nelore padrão e Guzerá. Então você que está em busca aí de animais melhoradores, dia 18 e 19, o nosso encontro é com a marca 27 e a Dueto está à sua disposição. A oferta da marca 27 estará à disposição do mercado nos dias 18 e 19 de março, segunda e terça-feira, a partir das 20 horas, com transmissão do canal do Criador. Mais informações você encontra com a programa Leilões. Pecuária em Foco Leilões. 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 Leilões.